Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje. Aula sobre parábolas para fechar cônicas aí, fechando elipse, perble e fechando com parábola. Espero que entendam a matéria e não entendendo quais são as dúvidas lá no fórum ou mandem mensagem. Ok? Vamos para nossa aula. Grande abraço, pessoal. Aqui você tem os elementos principais de uma parábola sendo apresentados e vamos dar uma explicação sobre ela agora. Vamos para nossa aula sobre parábola, então. O que é uma parábola? Parábola é um lugar geométrico dos pontos do plano que equidista, ou seja, que a distância é igual a um ponto fixo e uma reta dada, de tal maneira que esse ponto fixo não pertence a essa reta. Esse ponto fixo é a reta é chamada o foco da parábola, a reta é chamada a reta diretriz da parábola. Como seria então esses pontos? Bom, primeiro a gente pode imaginar aqui ó, se eu for traçar a distância do foco à reta diretriz, se eu pegar o ponto que está exatamente no meio entre o foco e a diretriz, esse ponto com certeza ele é equidistante da diretriz, ele é equidistante da diretriz e do foco à distância daqui até aqui é igual a distância daqui até aqui. Então o primeiro ponto que eu tenho. Um outro ponto que eu posso encontrar seria usando a seguinte estratégia, ó, se eu pego a distância do foco à diretriz, subo aqui e marco essa distância aqui ó, esse ponto aqui também vai ser equidistante do foco da diretriz, essa distância é igual a essa. Mesma coisa eu faço para o lado de baixo aqui ó, esse ponto aqui ó, esse ponto é equidistante do foco e da diretriz, aí eu tenho a minha cura que ela passa por esses pontos. Vou tentar fazer o desenho dela aqui ó, essa aqui todos os pontos que pertencerem a essa curva aqui, que é a nossa parábola, são equidistantes do foco, da reta diretriz. Como seria isso? Se eu pegar um ponto aqui ó, por exemplo, se eu pego esse ponto e chamo ele de ponto P, com certeza ele pertence à parábola, a distância de P a F e a distância de P a D serão iguais, essa é a ideia de parábola. Quais são os elementos importantes da parábola? a reta diretriz, o foco F, esse ponto aqui que fica exatamente no meio aqui entre o foco e a diretriz é o nosso vértice da parábola, ele é o vértice, o ponto V é o vértice, e exatamente sobre o vértice e sobre o foco, se nós traçarmos uma reta que contém o foco, sendo perpendicular à reta diretriz, essa reta aqui ó, é o nosso eixo de simetria da parábola. Então, o que é esse eixo de simetria? Se eu dobrar a parábola aqui, essa parte dela vai coincidir sobre essa. Então, o que é o eixo de simetria? É o eixo que contém o foco e o vértice, sendo perpendicular à parábola, à reta diretriz. A distância do foco, a reta diretriz, é chamada de distância 2P, é o parâmetro. parâmetro 2P, ou seja, a distância entre o vértice e o foco é P, e aqui também será de P unidades. parâmetros. Essa é a ideia de parábola. Vamos ver agora como é a equação dessa parábola. Veja bem, se nós pegarmos aquela curva com aquela reta diretriz, e eu considerar aqui um plano cartesiano, em que a origem do plano cartesiano é o vértice da parábola, eu consigo equacionar isso daqui. Dá para demonstrar do mesmo jeito se não for o vértice, mas com o vértice foi mais fácil de demonstrar uma das equações da parábola. Qual é a condição dela? Que a distância de qualquer ponto ao foco F é igual à distância do ponto à reta diretriz D. Então, a distância do ponto P à reta D é igual à distância do ponto P à reta F. Só que esse ponto P aqui, ele é um ponto que abcissa X. Se aqui é X, a distância que é a origem, daqui até aqui mede X, mas daqui até aqui mede quanto? É o parâmetro, é P, porque aqui seria, a reta estaria passando pelo menos P. O parâmetro é 2P tudo, a metade é P. Então, daqui até aqui, é X mais P. Então, a distância do ponto à reta diretriz é igual a X mais P. Só que essa distância é igual à distância do ponto ao foco F. O ponto, ele tem coordenadas X e Y, que é um ponto qualquer da nossa parábola. E o foco tem que ir coordenadas. Se aqui é zero e o parâmetro é P, então ele andou daqui até aqui P unidades. Se andou P unidades, ele é o parâmetro ordenado P zero. Então, vamos fazer a distância desse ponto a esse. Nós sabemos calcular a distância entre dois pontos. Então, vamos jogar na distância entre dois pontos. É a raiz quadrada X de P menos X de F. que no nosso caso aqui, é P, X menos P ao quadrado mais Y do primeiro ponto menos Y do segundo ao quadrado. Distância entre dois pontos. Feita a raiz quadrada disso. Pela definição de parábola, esses dois valores são iguais. Se eles são iguais, eu caí numa equação irracional. Tem uma raiz. O que eu vou fazer? Elevar ao quadrado do primeiro membro, elevar ao quadrado do segundo. Tudo é positivo mesmo. São distâncias. O que eu vou ter aqui? Vou ter, desenvolvendo esse quadrado perfeito, X ao quadrado. X ao quadrado mais 2PX mais P ao quadrado. É igual. A raiz quadrada cancela com o quadrado. Desenvolve esse quadrado perfeito aqui, que é um 2. fica X ao quadrado menos 2PX mais P ao quadrado mais Y menos zero e Y ao quadrado. Olha o que acontece quando a gente chega nessa situação. Na igualdade, eu tenho X ao quadrado com X ao quadrado. P ao quadrado com P ao quadrado. Pega esse menos 2PX e passa para o primeiro membro. Fica 2PX mais 2PX. 4PX é igual a Y ao quadrado. Ou seja, a equação dessa parábola é Y ao quadrado igual a 4 vezes P vezes X. Onde P é quem? É a distância do foco ao vértice. não é a distância do vértice à reta diretriz. Esse é o valor do P. Essa é a equação da parábola. Com o vértice na origem. Se o vértice não for na origem, você subtrai o Y do vértice aqui e subtrai o X do vértice aqui. Você tem a equação. Isso aqui é quando ela tem concavidade voltada para a direita, mas ela também pode ter concavidade para cima, para baixo e para a esquerda. Vamos ver esses casos, então. Beleza? Então, as outras formas seriam. Tem a parábola com o vértice na origem concavidade voltada para o lado esquerdo. Essa parábola seria Y ao quadrado é igual a menos 4PX. A gente chega nessa fórmula fazendo aquela mesma ideia da anterior aí que eu acabei de demonstrar para vocês. se a concavidade for voltada para cima, quem é ao quadrado? É X ao quadrado igual a 4 vezes P vezes X. Opa! 4 vezes P vezes Y. Se a concavidade for voltada para baixo, X ao quadrado menos 4 vezes P vezes Y. tem essas quatro fórmulas aqui da equação da parábola. Concavidade para a direita ou para a esquerda é Y ao quadrado. Concavidade para cima ou para baixo é X ao quadrado. Sempre assim. isso é quando o vértice é na origem e esse P é quem? Esse P é a distância do vértice ao foco. A distância do vértice é a reta diretriz. Esse é o valor do P. É o parâmetro P. Essa distância é P. Essa distância é P. Ou seja, do foco até a diretriz é 2P que é a distância P. Aqui é a distância P. Se ela não tiver vértice na origem se o vértice dela for par ordenado, por exemplo A e B se eles for o vértice ela vai ser X menos A ao quadrado 4P Y menos B com a exprimidinha aqui ou Y menos B ao quadrado 4P X menos A com a cavidade voltada para a direita com a cavidade voltada para cima se for com a cavidade voltada para baixo ou para a esquerda vai ser o menos 4 multiplicando aqui igual nesses casos aqui da mesma forma. Vamos ver algumas situações que envolvem isso daí a parábola resumindo então a parábola tem uma diretriz uma reta diretriz um foco um parâmetro 2P quem é o parâmetro 2P? A distância do foco a reta diretriz e um eixo de simetria que é o eixo de simetria que passa pelo foco e é perpendicular à reta diretriz esse é o eixo de simetria tá? Vamos ver algumas situações aí vamos ver esses dois exemplos aqui para dar uma fixada na equação da parábola olha só determine a equação da parábola com f foco 2 e 0 e vértice na origem 0 e 0 então tem o foco 2 e 0 e vértice na origem 0 e 0 o que a gente vai fazer? Vamos fazer um pequeno esboço aqui para visualizar como é que seria essa parábola bem pequena aqui eixo x eixo y se o foco é 2 e 0 está sobre o eixo x no 2 aqui foco e o vértice é a origem 0 e 0 vértice se esse é o vértice e esse é o foco a reta diretriz então está duas unidades para cá está passando menos 2 a nossa reta diretriz a gente teria aqui que o parâmetro 2p é igual a 4 então p é igual a 2 o que é o p? a distância do vértice ao foco a gente precisava fazer a diretriz era só você observar aqui que é duas unidades essa é uma parábola com concavidade voltada para a direita o foco sempre é abraçado pela parábola quando ela tem esse formato você tem que lembrar que a equação dela é y ao quadrado veja que ela não é aquela função do segundo grau que a gente estudou lá no primeiro ano ela é concavidade para a direita ou para a esquerda então é y ao quadrado como o centro o vértice é 0 e 0 igual a 4px então ficaria y ao quadrado igual a 4 vezes quem é o p? 2 vezes x a equação seria y ao quadrado igual a 8x essa é a equação da parábola com foco 2 e 0 e vértice 0 e 0 agora vamos ver se a parábola tem foco menos 3 e 2 e vértice 1 e 2 olha a situação agora o vértice não é mais na origem vou fazer um esboço do gráfico para visualizá-lo o vértice é menos 3 e 2 então menos 3 do x 2 do y mais baixo um pouco esse é o foco quer dizer o foco o vértice é 1 e 2 1 do x 2 do y esse é o vértice se o foco está à esquerda e o vértice está à direita do foco então ela tem uma cavidade voltada para a direita assim sempre abraçando o foco sempre o foco onde recebe os raios da antena parabólica que recebe o sinal aqui rebate aqui capita o sinal e leva então o foco sempre está no meio da parábola aí nós temos aqui que a distância do foco ao vértice é o parâmetro p do 3 ao menos 3 ao 1 então p é igual a 4 ó e essa equação seria y menos p do vértice ao quadrado que é igual a menos 4 p que multiplica x menos o a do vértice é o y que vai ao quadrado aí porque a concavidade está voltada para a esquerda então o b do vértice é 2 e o a do vértice é 1 o parâmetro p é 4 então ficaria y menos 2 ao quadrado é igual a menos 4 vezes 4 vezes x menos 1 pode desenvolver isso daqui ou largar assim na forma de equação reduzida x menos 2 ao quadrado é igual a menos 16 que multiplica x menos 1 essa é a equação da nossa parábola ó espremidinha aqui veja bem esses dois exemplos refaçam eles que é importante fazer mais um você tendo a equação que é encontrar o foco e o vértice veja esse modelo de exercício aqui seja a parábola de equação y igual a 2x ao quadrado menos 8x mais 9 determine o vértice o parâmetro e o foco isso daqui ó é clássico a função do segundo grau para determinar o vértice você pode usar aquela fórmula ou não pode usar a gente vai fazer de uma maneira diferente só que depois como você vai fazer para encontrar o parâmetro e o foco como a gente faz para encontrar o vértice o parâmetro e o foco de uma parábola qualquer sendo uma do tipo de função do segundo grau que a gente já conhece ou uma qualquer vamos ver então como a gente faz esse exercício aqui bom nossa parâmetro é essa eu quero encontrar o vértice o foco e o parâmetro então vou escrever ela nesse formato aqui ó que é o formato dela algébrico como que eu faço isso bom primeiro eu vou tentar fazer aqui um quadrado perfeito aqui o que que eu vou fazer vou pegar aqui ó 2, 8 e 9 vou separar esse 9 como sendo 8 mais 1 ou eu simplesmente coloco um 2 em evidência aqui fica 2 que multiplica x ao quadrado menos 4x mais 9 esse 9 vou passar ele para o primeiro membro fica y menos 9 que é igual a 2 que multiplica x ao quadrado menos 4x eu vou completar quadrados x ao quadrado menos 4x tem que entrar um cara aqui de tal maneira que deu um quadrado perfeito bom para mim reescrever isso aqui eu tenho y menos 9 é igual a 2 que multiplica aqui x ao quadrado o primeiro termo é x então como é menos é menos alguém só que é menos duas vezes o primeiro vezes o segundo então é menos 2 vezes w vezes x isso tem que dar menos tem que dar o 4x simplifica x com x quem é o w? 2 então é x menos 2 como se eu colocasse aqui ó 2 ao quadrado só que se eu colocar eu tenho que fazer o que com ele? tirar também 2 ao quadrado somo e subtraio então fica x menos 2 ao quadrado só que sobrou o que? o menos 2 ao quadrado aqui ó aí eu faço o que? faço a distributiva com 2 aqui isso vai dar y menos 9 que é igual a 2 que multiplica x menos 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 que esse 2 aqui vai multiplicando aqui ó dá menos 8 leva o menos 8 para o primeiro mesmo vai ficar como? y menos 9 mais 8 que é igual a 2 que multiplica x menos 2 ao quadrado y menos 9 dá y menos 1 menos 8 dá y menos 1 para deixar nesse padrão aqui eu tenho que passar o 2 dividindo tudo isso daqui dividido por 2 é igual a x menos 2 ao quadrado então isso aqui reescrevendo colocando o quadrado primeiro aqui fica x menos 2 a ao quadrado é igual a meio que multiplica y menos 1 comparando com essa equação nós já temos o vértice aqui quem é o vértice? 2 e 1 a e b o vértice é 2 e 1 quem é o parâmetro? o parâmetro é 4p mas aqui é quem? meio então 4p tem que ser igual a meio p tem que ser igual a 1 oitavo 2p 1 quarto então o parâmetro é 1 quarto e o foco? o foco a distância do vértice ao foco é igual a 1p isso daqui é uma parâmetro com cavidade voltada para cima isso é uma concavidade voltada para cima ela está assim o vértice aqui o vértice é 2 e 1 o foco está aqui no meio quantas unidades para cima? o valor do parâmetro p 1 oitavo então seria subir 1 oitavo se eu vou subir 1 oitavo eu estou parando em quem? no 1 do y então o foco seria y do foco 1 mais 1 oitavo 9 oitavos é o y e o x o x é o próprio x do vértice que o foco sempre é uma reta que ela é o eixo de simetria passa exatamente pelo foco e pelo vértice então o foco seria de coordenadas 2 9 oitavos seria o foco se fosse procurar a reta diretriz ele está passando 1 oitavo para baixo aqui você ia fazer o que? 1 que é o y menos 1 oitavo ia dar 7 oitavos ou seria ser y igual a 7 oitavos seria a equação então a maneira de fazer é essa daí se eu tivesse encontrado o vértice aqui teria dado o mesmo o vértice 2 e 1 se eu fosse encontrar o vértice aqui x do vértice menos b sobre 2a 8 sobre 4 2 y do vértice só substituir o 2 aqui 2 ao quadrado 4 4 vezes 2 8 8 vezes 2 16 menos 16 mais 8 menos 8 menos 8 mais 9 1 deu para ordenado 2 e 1 daria a mesma situação então vocês percebam aí que poderia fazer o vértice assim só que daí do vértice como você chega naquela equação lá que você teria que substituir o 2 e 1 na equação fazer as operações para igualar para ver quem ficaria no termo independente aqui para você igualar a 4 e fazer o 4p bom pessoal fechando a aula sei que essa parte de cônicas é meio complicada ainda mais estando distante não tenho contato com vocês para poder tirar as dúvidas mas se vocês tiverem dúvidas perguntem lá que eu vou responder na medida do possível vamos torcer para que essa pandemia acabe logo que a gente possa voltar logo as nossas aulas normais grande abraço e